Não existe caminho algum, nenhum método, yoga, sistema filosófico ou programação espiritualista que possa conduzir com precisão a estabilização da consciência pura. Até mesmo a auto-inquirição, quem sou eu, é parte das metodologias ilusórias, somente um modelo a mais de condicionamento. Renúncia, discernimento, autocontrole, austeridade são esforços vãos no que diz respeito à estabilização da consciência pura. O máximo que o indivíduo consegue com esses esforços calculados é uma melhoria no ajustamento de seu ego aos condicionamentos sociais, ajustamento esse que lhe confere um senso de pertencer e a droga da respeitabilidade. Nem mesmo o mais elevado estudo das escrituras pode causar a bem-aventurança da estabilização da consciência pura. A estabilização da consciência pura não pode ocorrer por nenhum movimento da mente e dos sentidos, os quais estão sempre condicionados. A estabilização da consciência pura nada tem a ver com meritocracia. Meritocracia tem a ver com o esforço por parte do indivíduo, o qual é cálculo autocentrado, cuja base é pensamento condicionado, é medo. Nem mesmo o discipulado junto a um suposto mestre iluminado pode condicionar a estabilização da consciência pura. O que o discipulado junto a um suposto mestre iluminado pode proporcionar ao indivíduo é somente aquele bem-estar passageiro, o qual é resultante do sentimentalismo imaturo, cuja base também é medo. A estabilização da consciência pura nada tem a ver com as qualificações do buscador, muito menos com as circunstâncias tidas por favoráveis, como por exemplo, tempo e lugar. A estabilização da consciência pura não pode ser alcançada pela meditação, nem pela contemplação, nem por qualquer disciplina. Todas essas práticas, quando bem feitas, podem, no máximo, ampliar a percepção do que é ilusório. Música 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 Música